o galerinha o vídeo de hoje é um pouco diferenciado vou mostrar para vocês aqui alguns aplicativos que eu trouxe para o canal para teste e descobri que esse aplicativos não pagam e como eu tenho um compromisso com a verdade com vocês aqui neste canal vou mostrar para vocês aí quais são os aplicativos para que vocês desinstalam esses trecos aí do telefone de vocês para parar de ocupar a memória e para você parar de perder o seu tempo e também né como bônus né Claro vou mostrar para vocês um aplicativo que tá de volta pessoal esse aplicativo aqui é sensacional de verdade é um dos melhores aplicativos que eu já utilizei e que eu já trouxe para vocês aqui no canal ele tinha saído da Play Store agora ele voltou parece que voltou com tudo já tá pagando todo mundo e ele paga na hora então assiste o vídeo comigo aqui até o final para você ter acesso a esse aplicativo maravilhoso que paga na hora para você fazer algumas tarefas muito fáceis muito simples eu tenho certeza que todos vocês vão gostar muito desse aplicativo e também que todo mundo vai conseguir faturar uma rendinha extra com ele aí se você se dedicar Beleza então bora lá para o vídeo todo mundo que já é inscrito fiel do canal já sabe o que tem que fazer no começo do vídeo né pessoal já chega metralhando o dedão no like aí Bora bater a nossa meta de 1200 likes nesse vídeo aqui pessoal porque este vídeo tem que chegar para o maior número de pessoas possível tá os aplicativos que eu vou mostrar para vocês aqui hoje eu já trouxe aqui para o canal muita gente depositou confiança inclusive eu pelo fato dos aplicativos ter um saque muito baixo e pagar no pics porém muitos e muitos e muitos inscritos chegaram no limite mínimo de saque solicitaram e até hoje não conseguiram receber e como eu falei eu tenho compromisso com a verdade aqui com vocês vocês sabem disso sempre que o aplicativo paga eu mostra a prova de pagamento a gente aplicativo me pagou tá pagando bonitinho aí vai lá utiliza joga para você ganhar dinheiro e quando não paga eu também venho aqui no canal e mostro para vocês a verdade que o aplicativo não tá pagando beleza e também importante falar para vocês na data de de hoje né que eu tô gravando esse vídeo o aplicativo não está pagando se no futuro próximo aí o aplicativo começar a pagar aí já é com o dono do aplicativo né mas pelo menos até hoje na data da gravação desse vídeo nenhum desses aplicativos que eu vou mostrar para você estão pagando no caso são quatro aplicativos aí que infelizmente a gente depositou tempo depois tua confiança e infelizmente não tá pagando para ninguém beleza então vamos lá como você já deixou o like são para fortalecer a gente no canal aí passar de 1200 likes para você que é novo para você que é nova no canal sejam muito bem-vindos já clica no botão vermelho aqui abaixo para você se inscrever no canal ativa o sininho lado aqui com todas as notificações porque nesse canal tem dois vídeos por dia 11 horas da manhã e 6 horas da noite com diferentes aplicativos para você colocar dinheiro no bolso e para você que tá chegando agora comenta aqui abaixo também que você é novo você é nova que eu vou deixar um coraçãozinho bem especial no seu comentário e para você não achar que os aplicativos aqui são falsos mentirosos né no final do vídeo eu vou tá deixando dois vídeos para você de recomendação de aplicativos que eu já consegui receber para você também ganhar dinheiro além do aplicativo que eu vou te mostrar que paga na hora você vai ter acesso a mais dois vídeos de dois aplicativos que também pago então acompanha aí até o final que esse vídeo aqui tá excelente beleza e olha só pessoal quem é inscrito fiel do canal verifica aqui se esse Sininho de você está com todas as notificações ativadas e verifica também se vocês estão inscritos aqui no canal YouTube tá retirando a inscrição de muita gente e tá desativando esse Sininho aqui não sei porquê né tem muita gente que tá com todas as as notificações ativadas não tá recebendo vídeo também não sei porquê mas só verifica que está com todas e show de bola beleza vamos lá então pessoal já vou mostrar para vocês aqui a forma correta de fazer o download do aplicativo que realmente paga porque aí quando terminar o vídeo você vai lá e faz o download dele tá bom é muito fácil abaixo desse botão aqui seja membro vocês vão ter acesso aos comentários tá vendo aqui ó clicou no comentário vai aparecer para você só fixado por Diego Alves você vai clicar nesse botão aqui ó ler mais e aqui você vai ter acesso a todos os links importantes que você precisa neste vídeo o último link é do meu canal VIP do telegram toda sexta-feira do mês de novembro eu tô fazendo um sorteio de pics somente para quem participa lá do canal VIP do telegram Então entra lá para você participar desse sorteio no mês de novembro todas as sextas-feiras e logo acima tem o link do meu Instagram para você poder me seguir e participar do nosso super sorteio de pizza no valor de mil reais em breve eu vou tá colocando a foto lá tudo direitinho aqui também com todas as regras para você poder participar do sorteio de mil reais tá e para fazer o download do aplicativo é o seguinte ó aqui no primeiro link do comentário fixado vai tá só baixo o PP aqui tá vendo você vai clicar nesse link azul e você vai ser direcionado lá para o meu site chegando no site você vai descer o dedinho até o final da tela e lá no finalzinho vai ter um botão escrito é só baixo o PP aqui você vai clicar em cima do botão e vai fazer o download do novo aplicativo que eu vou mostrar para você no final deste vídeo que paga na hora tá então vamos lá para os aplicativos que infelizmente não estão pagando para que vocês desinstalem esse treco do telefone de vocês aí e parem de perder tempo Beleza então pessoal primeiro aplicativo é esse aqui do Dino né que o objetivo dele era a gente clicar na tela aí vai clicando vai clicando do nada ele exibe o anúncio aí você ganha ponto depois troca por dinheiro aqui no saque ó ele prometia pagar 10 centavos centavos no pics né o saque mínimo até r$ 5 então esse aplicativo aqui esquece que não tá pagando Beleza próximo aplicativo é esse daqui ó com esse clique no nome dele objetivo dele também é clicar na tela ganhar ponto e depois trocar por dinheiro aqui no saque ó vocês podem ver que também tinha mesmo a pontuação do outro né a questão do saco 10 centavos e r$ 5 esse aqui também não paga vamos lá para o terceiro na verdade são quatro tá vou mostrar o terceiro para vocês aqui que é o adpix tá esse aqui ó esse daqui o objetivo dele era clicar aqui assistir um anúncio e depois trocar os pontos por dinheiro cada anúncio que você assistir aqui você ganhava sem moedas e depois você conseguiria solicitar o seu saque né Inclusive o saque aqui era muito baixo a cinco mil pontos 50 centavos o inscrito que me recomendou esse aplicativo aqui ele podia gostar que é isso aqui muito rápido e infelizmente ninguém tá recebendo tá eu quero mostrar uma coisa importante para vocês sobre todos esses três aplicativos aqui presta bastante atenção agora entrando aqui na Play Store pessoal a gente clicando no aqui no nome da empresa vocês podem ver que eles têm quatro aplicativos também não adpix o com esse clique o Dino egg e esse cash roll que eu também trouxe vídeo dele aqui no canal para vocês e nenhum dos quatro aplicativos aqui está pagando todos os quatro aplicativos é da mesma empresa e se o não paga né consequentemente o que a gente tem de entender é que os outros também não vão pagar eu postei o vídeo recentemente do adpix aqui e teve uma chuva de comentário de gente falando Diego já saquei esse aplicativo tem uma semana tem um mês tem três dias tem sete dias tem 15 dias e não pagou então por esse motivo tô voltando aqui com a verdade para vocês que esses aplicativos não pagam o que que a gente vai fazer agora desinstalar tudo isso aqui do nosso telefone que tá ocupando memória aqui que não precisa então vamos lá vamos desinstalar tudo aqui né se você tem instalado aí tira estranho do seu telefone aí que você não vai receber nada desse aplicativo beleza para o último e pronto e feito isso galera vamos aqui para o aplicativo que realmente paga e paga na hora beleza eu só eu já trouxe vídeos desse aplicativo aqui para o canal tá então vou tá deixando também o link né desse vídeo que eu já trouxe para vocês aqui na descrição para que vocês possam assistir fiz aqui ao vivo mostrei prova de pagamento ao vivo para vocês mas eu vou tentar solicitar mais um saco aqui porque eu acho que eu tenho pontuação suficiente beleza e quando você fizer o download desse aplicativo na tela inicial lá né vocês viram aqui na primeira tela ele vai pedir para você colocar um código de indicação código de referência coloca o código que eu vou deixar para vocês aqui nos comentários fixados para vocês já entrarem com alguma pontuação aqui dentro do aplicativo tá e como eu falei ele tinha saído da Play Store e agora ele voltou com tudo tá pagando para todo mundo o dono do aplicativo tinha sofrido um problema aqui etc mas agora ele tá funcionando bonitinho pagando para todo mundo e na hora olha só antes de mostrar para vocês aqui que ainda não conhece aplicativo eu quero que vocês comentem aqui abaixo qual sonho vocês não conseguiram realizar até hoje por falta de grana né e também comenta isso você começar a ganhar de dois a quatro mil reais todos os meses qual sonho você conseguiria realizar ganhando aí até quatro mil reais por mês e por que que eu tô te perguntando isso porque no final desse vídeo eu vou mostrar para vocês eu vou revelar a estratégia que eu utilizo todos os meses para ganhar de dois a quatro mil reais apenas utilizando este celular e uma conexão com internet então continua comigo aqui até o final do vídeo beleza então vamos lá pessoal como que funciona esse aplicativo aplicativo aqui maravilhoso que sem dúvida é um dos melhores aplicativos que eu já utilizei e que eu já trouxe vídeo para vocês aqui no canal ele tem três opções de ganho de moeda vocês podem ver lá em cima que eu tô com 449 sense né que são as moedas do aplicativo e aqui a primeira opção combine as cartas para ganhar sem você vai clicar aqui nessa opção e ele vai mostrar para você um joguinho para você combinar cartas iguais tem que assistir um anúncio antes né É claro só clicar aqui no Play e pronto já já terminou o anúncio vamos jogar o clica no Play de novo ele vai dar um tempinho aqui para você e agora você vai começar a combinar as cartas aqui é como se fosse um jogo de memória você tem que abrir as cartas e combinar as iguais tá vendo eita que ele tá até com imagem diferente galera meu Deus esse aplicativo aqui é muito mais muito bom pessoal ó aqui são as moedas dos aplicativos né o ícone das moedas das moedas dos e bolei tudo das moedas virtuais tipo Bitcoin Litecoin né parece que essas aqui são novas moedas ó tá vendo aí e você só precisa fazer isso só combinar as cartinhas para poder ganhar pontos depois trocar por dinheiro tá Eita que eu já buguei foi tudo aqui esse aqui aqui não esse aqui aqui esse aqui e quanto mais carta você vira né obviamente mais. Você ganha tá e agora começou a ficar meio difícil acho que aqui isso não vixi Maria e dei mole aqui em um e a e tem tempo tá galera tem tempo já perdemos vou entregar aqui pronto vamos ver quantos pontos a gente ganhou ganhamos aqui 68 pontos pessoal se você quiser jogar de novo clica nessa setinha que tá aqui e se você quiser voltar lá para a tela inicial é só clicar na casinha então vamos aqui para o o segundo jogo ó deslize as peças e termine o puzzle é tipo um quebra-cabeça esse joguinho aqui então aqui ó você vai clicar no Play né já assistiu o anúncio ele vai contabilizar aqui o tempinho para gente e aqui ó você tem que mexer as pecinhas para poder formar ela aqui tá vendo ó a peça correta ó ó ó tá vendo e aí vai aumentando o nível de dificuldade né dificuldade não de onde que eu tirei essa dificuldade gente pelo amor pela madrugada aí ó vai ficando difícil e aí a gente vai como não sabendo mais o que fazer da vida aqui você tem que ser ligeiro tá para poder conseguir e já me embananei foi tudo aqui esqueci que eu vou conseguir não gente esse aqui chega nessa parte aqui eu já me embanando todo porque eu sou péssimo em quebra-cabeça mas vocês entenderam né já vou até fazer o corte aqui porque eu não vou conseguir tá então bora lá para outra opção de ganhar ponto aqui só vou ver quantos pontos a gente vai ganhar nessa partidinha que a gente jogou aqui pronto ganhamos 20 pontinho vamos voltar aqui para a tela inicial que agora eu vou te mostrar a última opção Luxense pede uma ficha e faz os slots rolar e aqui galera qual que é o objetivo você tem que acertar a sequência de três imagens iguais aqui mesmo que você não acerte você ganha ponto do mesmo jeito tá é claro né que se você acertar as três iguais aqui você ganha mais ponto mas não precisa ficar habitualado em acertar tudo igual não porque qualquer jeito você vai ganhar a ponta só clicar aqui ó nesse negocinho aqui ó nesse botãozinho aqui do meio tá vendo ó clica em cima dele ele vai exibir um anúncio aí para você e pronto agora a gente vai clicar aqui no Play ele vai começar a fazer o sorteio aqui ó e a única coisa que você tem que fazer é aguardar ele sortear sorteou que a moeda do Bitcoin vamos ver qual que vai ser a próxima podia acertar as três né a gente vai estourar a boca do balão aqui ó já deu ruim já mas vamos ganhar uns pontos aqui ó ganhamos eu ver quantos pontos 50 pontos tá vendo parabéns acabou de ganhar 50 sense jogue novamente e ganha ainda mais sem então você pode ficar jogando o dia todo aqui e o melhor desse aplicativo aqui é que as tarefas são ilimitadas você pode ficar o dia inteiro jogando aqui para ganhar dinheiro tá E como eu falei este aplicativo paga na hora vocês podem ver que a gente começou com 400 e pouquinho já estão com quase 600 sem isso aqui e para você sacar é muito simples ó você vai clicar aqui na sua foto de perfil lá em cima no canto direito e para que você consiga sacar aqui dentro desse aplicativo você tem que ter no mínimo 1000 sense tá agora vocês estão vendo aqui que eu tenho 43.653 sense por qual motivo eu tinha indicações aqui dentro desse aplicativo e aí eu coletei as moedas que eu indiquei né para o pessoal aí e agora eu posso trocar essas moedas por dinheiro e o mínimo de saque é mil moedas tá 1000 sense e aqui pessoal esse aplicativo ele paga direto na conta da coinbase de o que que é coinbase eu não conheço vou tá deixando o link aqui também na descrição de um vídeo onde eu explico direitinho como funciona a coinbase como que você saca o dinheiro da coinbase tá então assiste esse vídeo aí também depois que terminar esse daqui então aqui pessoal logo acima em Bitcoin você pode estar escolhendo qual moeda você quer sacar do aplicativo o Bitcoin etéreo cardano USD coin dogecoin Litecoin e várias outras tá essa Chiba aqui ó é novidade essa moeda é nova deixa eu ver aqui como é que tá o gráfico dela vamos esperar carregar e também Opa aí ó tá vendo r$ 52 pessoal acabei de ganhar ao vivo aqui r$ 52 que é a mesma estratégia que eu vou mostrar para vocês aqui ainda no final do vídeo tá para que você consiga ganhar mais de dois mil reais todos os meses continua comigo aqui essa Chiba aqui ela tá numa queda né alta muito grande vamos aqui não te ouvir Bitcoin normal né Bitcoin sempre sobe vamos ver aqui o gráfico dele como é que tá para a gente poder sacar em Bitcoin Bitcoin mesmo e eu já vou mostrar para vocês o aplicativo paga na hora tá galera vou mostrar tudo ao vivo para vocês aqui ó vamos primeiro mostrar a hora que eu vou solicitar o saco é exatamente aqui ó 9 e 52 da noite tá vou clicar aqui ó trocar o seu sense por Bitcoin e aqui ó ele vai perguntar né se você realmente quer trocar né no meu caso aqui por 0.000 431 Bitcoin então é só clicar aqui ó trocar sense e logo acima pessoal vocês não estão vendo mas eu já tenho a minha conta da coinbase vinculada aqui então já vou receber instantaneamente e a hora vou atualizar de novo vocês aqui ó 9 e 53 da noite tá não apareceu aí para vocês porque a tela tá grande mas são 9 53 vou clicar aqui em trocar ó ele tá enviando os fundos e já vai pagar para a gente na hora vou mostrar para vocês ao vivo aqui também ó acabou de transferir com sucesso você pode continuar jogando mas eu vou entrar na minha conta da coinbase para te mostrar a prova de pagamento deste aplicativo então pessoal tô aqui na minha conta da coinbase tá vocês estão vendo a tela aí e aqui galera olha só vou mostrar para vocês aqui ó notificações ó tudo ao vivo para vocês tal notificações Olha só receber o Bitcoin de cripto sem só 9 e 53 da noite tá vendo aí recebi aqui ó um real e 62 tá vendo e a moeda aqui ó ele mostra para você que as variações que tem crescimento alta queda e etc então recebemos aqui um real e 62 deste aplicativo que pagou na hora tá então tá aí pessoal aplicativo pagou na hora mostrei para vocês aqui tudo ao vivo saque ao vivo prova de pagamento ao vivo vale muito a pena você dedicar um tempo neste aplicativo aqui e se você quiser indicar ele também para os seus amigos pode indicar que o aplicativo realmente funciona e paga certinho beleza aproveita que ele voltou com tudo aí para você utilizar eu arrebentar de ganhar dinheiro passa o seu dia e jogando se divertindo e ganhando dinheiro beleza e como eu falei para vocês né esse aplicativo aqui pessoal vocês não vão ficar ricos milionários da noite por dia você vai precisar jogar bastante para ganhar uma renda extra mas como eu falei eu vou revelar para você a estratégia secreta que eu utilizo para ganhar mais de dois mil reais todos os meses então já quero te mostrar o meu saldo real aqui na minha conta da plataforma 28.244 reais 83 centavos é o exato valor que eu tenho disponível nesta plataforma aqui desse aplicativo e eu posso estar sacando aqui 22 mil reais caso eu queira e eu só tenho esses 28 mil reais aqui pessoal porque eu já sou profissional no mercado você pode começar né sendo iniciante aí ganhando R$ 50 por dia sem reais por dia daqui a pouco quatro mil reais todos os meses eu quero revelar para você o meu segredo de graça aqui e você só precisa fazer duas coisas muito importantes para você ter acesso aí a dois presentes que eu separei para você neste vídeo o primeiro deles tá aqui no meu Instagram tá você vai seguir o meu Instagram e o Diego.alves.oficial clicou no botãozinho para poder me seguir você vai ter acesso aos meus destaques aqui no meu perfil e você vai estar assistindo destaque aqui eu salvei como título aqui ó dois mil por mês neste destaque eu entrego para você o passo a passo do que eu faço para ganhar mais de dois mil reais todos os meses apenas usando este celular e uma conexão com a internet então assim que terminar o vídeo faz o download do aplicativo aí para você ganhar dinheiro e vai lá assistir esse destaque aqui beleza o segundo presente é o seguinte no segundo link do comentário fixado tô deixando para você aí um vídeo totalmente secreto e exclusivo do canal nesse vídeo você vai entender como funciona este mercado e como que você pode começar a ganhar dinheiro ainda hoje mas não perde tempo porque eu não sei até quando esse vídeo vai ficar disponível para vocês mas olha só só clica nesse segundo link se você realmente quiser mudar sua vida financeira se você quiser realmente aprender a ganhar mais de dois mil reais todos os meses tá se você não tiver interesse não precisa clicar é só você baixar o aplicativo para ganhar uma renda aí você tá agora pessoal vamos lá para o salve da galera que chegou cedo no vídeo de ontem se você quiser ganhar um salve no canal já sabe né tem que ser inscrito e tem que chegar cedo aqui no canal e tem que pedir um salve aí nos comentários então primeiro salve de hoje aqui pessoal vai para Samira de Jesus que foi a primeira a comentar no vídeo de ontem um salve para Adriele Zachete acho que é assim que fala o seu nome se não for me desculpe boa tarde meu ídolo que isso Adriele obrigado pelo carinho um salve também para Jéssica Duques um salve para Leia Ferreira um salve para o Matheus Garcia um salve para Márcia Lima da Silva Rosa um salve também aqui ó para o Ednilson Souza manda salve para Ednilson de Pernambuco só para o Rafael Francisco um salve para o Henrique quero comentar Salve Henrique de Ponta Grossa Paraná um salve para Wanda Coutinho do Rio de Janeiro um salve para Patrícia Fernandes que se fala direto de Belo Horizonte Minas Gerais e o último salve aqui vai para Valdivânia Barros que ela comentou se ela começar a ganhar nem mais de dois mil reais por mês ela ia começar a juntar para comprar a casa própria pessoal isso é totalmente possível eu já consegui comprar minha casa própria dois carros eu tô com dois carros na garagem hoje em breve eu vou vender um tá o meu primeiro carro que eu comprei zero quilômetro à vista eu vou tá vendendo ele em breve mas já consegui realizar vários sonhos tudo graças à internet então se você quiser também aprender comigo me segue no Instagram e clica no segundo link do comentário fixado tá bom e se você gostou do aplicativo eu acho que esse aplicativo aqui é impossível você não gostar se você não gostou de qualquer forma não precisa fazer um download mas eu recomendo fortemente que você baixa o aplicativo porque ele paga na hora vocês viram aí em tempo recorde de menos de um segundo aplicativo pagou tá então faz download lá vai ganhar aquela renda extra com ele e como prometido vou tá deixando outros dois vídeos aqui para você conseguir ganhar dinheiro tá vídeo de aplicativos que eu já trouxe prova de pagamento aqui para o canal dá uma olhada nesses dois vídeos aqui são mais dois aplicativos para você ganhar dinheiro fechou e agora pessoal vou ficando por é isso aqui um grande beijo grande abraço até o próximo vídeo fui